Deus deseja ardentemente nos abraçar, vontade de Deus, não existe nada mais confortante, nada mais expressa a bondade de Deus, quando existe esse abraço, quando a gente se abraça de verdade, o abraço ele é capaz de curar, eu sei que quando você recebe um abraço de alguém, um abraço sincero, você se encontra protegido, acho que essa é a grande missão do abraço, é proteger, você envolve alguém nos teus braços, por isso que quando as pessoas vêm me abraçar, eu não gosto de abraço de lado não, assim viu, dando tapinha, de longe assim né, aquela coisa bem seca, coisa de homem com homem sabe, e aí brother né, dá uns tapinha assim, às vezes uns tapa que leva a gente assim junto né, homem tem mais dificuldade de expressar isso, de expressar sentimento né, delicadeza, eu adoro abraçar, eu gosto de abraço assim de frente, aqueles de urso que envolve tudo assim sabe, porque eu acredito nisso, que o meu abraço, ele é capaz de fazer com que aquela pessoa que o recebe, se sinta segura, protegida, ele manifesta um carinho, um sentimento de compaixão, sabe o que é ter compaixão? É diferente de você sentir dó de alguém, pena, você olha alguém que sofre por exemplo, e você nossa, coitada daquela pessoa, está vivendo tudo isso, é bom, quando a gente tem compaixão dentro do nosso coração, o que é ter compaixão? É você ter a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, é quando você sente as dores daquela pessoa, Jesus fazia isso, ele tinha compaixão pelas pessoas que ele encontrava pelo caminho, ele sentia as dores dela, e as dores daquela pessoa eram as dores de Jesus também, ele não olhava de fora, ele olhava de dentro, e quando o Senhor abraçava as pessoas, ele sentia a dor que aquelas pessoas estavam sentindo também, e quando a gente faz essa experiência de abraçar alguém, quando a gente oferece o que a gente tem de melhor minha gente, neste abraço vai muita coisa, vai muita verdade, às vezes a gente se preocupa demais em falar, sabe? Com as palavras, o que eu vou falar? E a gente se esquece dos gestos, que falam também por si só, esse abraço que envolve, que cura, é ou não é bom a gente ser abraçado? É ou não é bom a gente receber esse abraço sincero, verdadeiro, de alguém que se coloca no meio de nós, e se faz um só, né? Naquele momento conosco, nós nos fazemos um só ali, as famílias hoje estão se esquecendo de se abraçar, os pais estão se esquecendo de abraçar os filhos, os filhos estão se esquecendo de abraçar seus pais, a gente está se esquecendo de abraçar as pessoas, a gente está perdendo a nossa humanidade, a nossa humanidade, é triste, é triste a gente constatar isso, é uma verdade, nós estamos perdendo a nossa capacidade, de se sensibilizar com a dor do outro, com aquilo que o outro sente, e a gente não entende, que neste abraço, a gente pode curar as pessoas, a gente pode devolver a vida, as pessoas, dignidade, as pessoas, não tenho muito para oferecer, tenho meu abraço, serve? Não tenho muito para te dar, não tenho palavras bonitas para te oferecer, mas toma aqui o meu abraço, é bom quando isso acontece, sabe? Dentro de casa, é bom quando a gente encontra nos braços das pessoas que a gente ama, o nosso porto seguro, e é isso que Deus deseja fazer conosco, às vezes gente, nós escolhemos tantos caminhos na nossa vida, é como aquele jovem, da passagem do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, que pede ao pai a herança, e decide ir embora, e ele vai para longe, ele gasta o seu dinheiro, ele aproveita bastante a vida, e a gente sabe como a história se desenrola, ele perde tudo, e aí quando ele se vê, está dando comida para os porcos, para poder sobreviver, ele está dando comida, lavagem, é assim que eu chamo, a gente chama lá no Espírito Santo, da minha terra de origem, né? A comida que vai para os porcos, lavagem, que é aquilo que sobra, aquilo que a gente não come, a gente junta tudo num balde, e leva para dar para os porcos, e aquele menino estava comendo a lavagem, e muitas vezes não era permitido que ele comesse a lavagem, e ele começou a se lembrar, os empregados da casa de meu pai, tem pão com fartura, e eu estou aqui passando fome, eu vou embora, e eu vou pedir que o pai me trate, ao menos como um empregado, porque aí eu vou ter ao menos pão para comer, não vou passar fome, eu não vou ter que mendigar por um pedaço de pão, e foi isso que ele fez, na vida da gente, muitas vezes a gente vai embora também, a gente vai embora de casa, ou seja, nós vamos embora de nós mesmos, nós nos afastamos de nós, nós nos afastamos das pessoas, nós nos afastamos de nossa casa, a gente olha para a gente, esse não sou eu, o que que eu fiz da minha vida? Como que eu pude deixar a minha vida chegar nesse estágio? Como que eu permiti isso? Esses caminhos que eu escolhi para caminhar, não foram os caminhos que Deus havia escolhido para mim? Eu tinha tudo na casa do pai, eu tinha o carinho, eu tinha o afeto, eu tinha o cuidado, eu tinha o abraço, e eu recusei tudo isso, eu deixei tudo isso para trás, para viver esta aventura, esta loucura, eu deixei tudo para trás, por causa de uma ilusão, por causa de algo que não valia a pena, que não preenchi o meu coração, que não dava sentido, que não era capaz de satisfazer as minhas angústias, quantas vezes a gente vai embora, quantas vezes a gente escolhe outros caminhos, e quando a gente menos percebe, nós estamos tão longe, que a gente já não sabe, nem mesmo como voltar, e às vezes gente, para piorar, a gente se encontra naquele estágio, vivendo num chiqueiro, na lama, no chão, desesperador, olhe para dentro de você, porque talvez você esteja assim, desfigurado, sujo, irreconhecível, vivendo como também em um chiqueiro, perdeu o seu valor, a sua dignidade, por causa das tuas escolhas, por causa das escolhas erradas que você tomou na sua vida, mas essas escolhas podem ser mudadas, a partir do momento que você tomar a coragem de se reerguer, porque aquele moço, que estava lá no chão, dando comida para os porcos, sujo, fedendo, cheio de lama, ele se lembrou que havia um pai, e esse pai, sempre o esperou, sempre esteve esperando, desde o dia que ele resolveu partir, eu não sei se vocês já leram esta passagem, eu convido vocês a lerem, porque o Evangelho nos diz, que quando o pai avistou o filho de longe, voltando, lá longe, ele correu ao seu encontro, sabe quando a gente está vendo uma pessoa que caminha, que está lá longe, e a gente começa a se perguntar, será que é fulano? Lá onde eu moro, lá na minha terra de origem, no Espírito Santo, num lugar chamado Patrimônio, talvez vocês nunca ouviram falar, Santo Antônio do Canaã, ficam as velhas, tudo na frente de casa, elas ficam tudo vendo quem é que passa, quem é que está passando ali, e uma vai passando a notícia para a outra, quando chegou o telefone, lá, aí elas começaram a evoluir, começaram a ligar, para contar as notícias, depois do WhatsApp, porque, você sabe quem fez o WhatsApp, foi o demônio né, depois do WhatsApp, eu recebo as mensagens da minha avó, eu disse, meu Deus, é o fim dos tempos, Jesus está voltando, minha avó mandando mensagem no WhatsApp, ela já está com uns 90 anos, mas manda, às vezes umas letras, que eu não entendo, acho que ela fala hebraico, grego, sei lá, mas manda as mensagens, lá, sabe quando a gente vê alguém vindo, de longe, a gente começa a perguntar, será que é fulano, é fulano que está vindo ali, será que é mesmo, aí a pessoa vai se aproximando, vai se aproximando, é fulano, o Evangelho nos diz, que quando o pai viu o filho, de longe, distante, estava desfigurado, irreconhecível, não era mais, as vestes, que ele, levou, não era mais a beleza, a dignidade, que ele tinha, quando ele, foi embora, era alguém que estava sujo, maltratado pela vida, porque às vezes a vida nos maltrata tanto, às vezes é dolorido gente, a gente enfrenta tantas coisas, tantas coisas acontecem na nossa vida, que a gente se vê assim também, desfigurados, sem beleza, sem dignidade, sem valor, sem brilho, quando a gente decide voltar, a gente já nem sabe mais como, a gente tem vergonha, a gente tem vergonha de se apresentar assim ó, desfigurado, a gente tem vergonha de tudo aquilo que a gente fez, é como aquele menino, eu vou pedir que ele me trate como empregado, não é essa a atitude do pai, o pai vai correndo, um salto de alegria, feliz, vai até o encontro do filho, não quer saber se ele está sujo, se ele está desfigurado, não quer saber o que ele fez com o dinheiro, não quer saber como que ele gastou o dinheiro, ele quer abraçar o filho, sabe porquê? desde o dia, em que o filho foi embora, o pai o esperava, desde o dia que você foi embora, Deus te espera, para que você também tenha a coragem de voltar, para casa, desde o dia em que você foi para o mundo, desde o dia em que você experimentou tantas coisas, que você foi se desfigurando, que você foi perdendo o seu brilho, o seu valor, a sua beleza, a sua dignidade, desde o dia em que você escolheu viver nesta lama, Deus esperava você voltar, e eu digo uma coisa para ti, o que mais Deus deseja nesta noite, é te abraçar, mais uma vez, não importa como você esteja, não importa se está desfigurado, se está sujo, se está cheio de lama, não importa aquilo que a vida te fez, Deus deseja lhe abraçar, lhe cobrir de beijos, devolver a tua dignidade, brilho no teu olhar, o teu sorriso, teu melhor sorriso, Deus deseja dar novamente, te retribuir mais uma vez, Deus deseja fazer você se convencer, de que o seu lugar, não é aí, de que você é capaz de se reerguer, de que você é capaz de fazer essa experiência, de voltar mais uma vez, de voltar para casa, e aí ser abraçado, envolvido, e neste momento em que você é abraçado, tudo é curado gente, não existe mais culpa, não existe mais mágoa, vocês podem imaginar, aquele encontro do pai com o filho, talvez as lágrimas que escorriam, no rosto daquele menino, daquele rapaz, tanta culpa que ele trazia, talvez o pedido de perdão rasgado, tímido, pai perdoa, não sabia o que eu estava fazendo, pai me perdoa, não sou merecedor, não queria saber, o pai não queria saber, o pai queria abraçar, traz roupa nova, coloca sandália nos pés desse menino, vamos festejar, vamos fazer uma festa, porque é isso que Deus faz, faz festa quando a gente volta, volta, volta para casa, volta para a tua casa, volta, quem que você deixou na sua casa? Deixou a tua esposa? Volta para casa, deixou o teu marido? Volta para casa, deixou os teus pais? Volta para casa, gente, o momento que a gente tem de tomar a decisão é agora, o nosso próximo segundo nem nos pertence, se a gente fica protelando, adiando, a gente nunca fará, hoje a gente pode dizer, eu preciso voltar para casa, e neste momento, ser envolvido por este abraço do pai, eu queria abraçá-los, de verdade, queria dar um abraço sincero em cada um de vocês, queria que vocês sentissem, deste amor que Deus tem por cada um, mas vocês podem sentir o abraço de Deus, acho que a gente pode encerrar esse momento, você pode se abraçar, e pense que esse abraço seja o abraço de Deus na sua vida, se conforte aí, quem está com gente de casa, marido, esposo, filho, pode abraçar o filho também, gente é bom ser abraçado, é bom a gente sentir isso, é bom a gente sentir amado, é bom demais, é bom quando a gente tem alguém que nos empresta o braço, é bom sentir que tem alguém que se preocupa com nós, não separe não, abrace mais ainda, abrace com força, com verdade, com amor, com ternura, é o abraço de Deus para você, é o abraço que cura, e é o abraço de quem volta para casa mais uma vez, Deus está aí, abraçando você, onde quer que você esteja, volte para os braços de Deus.